Hoje, 2 de fevereiro, o que você conhece sobre Nossa Senhora das Candeias? Onde surgiu? Por que surgiu? Existe na Bíblia Nossa Senhora das Candeias? Alguma vez você parou para perguntar o que é essa luz de candeia? Como que é feita? De onde vem? Como surgiu? Então, também você já se perguntou, quando é que surgiu a vela? Essa vela que nós temos, falamos de parafina, de cera, quando é que surgiu? Qual a diferença em velas que nós a conhecemos de cera com essa luz de candeia? Fique neste programa que você vai conhecer um pouquinho dessa história. Lá no livro de São Lucas, no capítulo 2, tem um trecho, você pode ler o capítulo 2 inteirinho, aonde vai falar da Nossa Senhora das Candeias. A mãe de Deus, quando teve o menino Jesus, assim que ela completou 40 dias após ter dado à luz, ter dado o menino, ela tinha como obrigação, ela e José, levar o menino Jesus e Maria também, no templo de Jerusalém, para purificação. A mulher tinha que ficar 40 dias em casa, no templo de Jesus, não participava dos rituais, porque ela até os 40 dias era considerada impura. Então, para a purificação dela, era necessário ir até Jerusalém, no templo, procurar um sacerdote, e aquele sacerdote ia dar uma bênção e ela ia se tornar pura. Mas também com a penitência, ela tinha que levar um cordeiro ou levar um par de pombas e oferecer no altar do Senhor. Esse costume de 40 dias de quarentena existe até hoje na sociedade. Ainda na zona rural, existe muito. As mulheres, quando têm os seus bebês, as suas crianças, elas ficam 40 dias de resguardo. Esses 40 dias, elas tomam os maiores cuidados. Umas, até no sétimo dia, vivem com as crianças fechadas num quarto para que ninguém veja, para livrar. Eles dizem uma superstição que a criança, durante sete dias, não pode ser apresentada a ninguém. porque, na verdade, lá no Antigo Testamento, a criança, no sétimo, oitavo dia, era apresentada também ao templo. Então, ela ficava escondida para que ninguém visse. Então, é uma tradição que já vem lá da Antiguidade também. Ao mesmo tempo que é uma superstição, mas também tem alguma coisa fundamentada lá no passado. E quando a Mãe de Deus a foi apresentar no templo, em Jerusalém, aos 40 dias, com o menino Jesus, ela apresentou a um sacerdote chamado Simeão. Está lá na Bíblia, na Palavra de Deus. E aquele homem já esperava que ela fosse levar o menino Jesus e ela apresentasse, porque o profeta Isaías já havia escrito, já estava escrito na palavra do profeta Isaías, já estava escrito por Deus. E ele toma o menino no braço, o sacerdote, purifica a Mãe de Deus e diz que ele, naquele momento, poderia partir em paz para o outro mundo, morrer em paz, porque havia cumprido a profecia e ele estava feliz. Mas ele fez algumas premonições que iriam acontecer com a Mãe de Deus e com Jesus. Que a Mãe de Deus iria ter uma flecha transpassada no seu peito, no seu coração, iria sofrer muito. E o menino Jesus, aquele menino, iria contrariar muitos homens poderosos. E foi o que aconteceu. E a Mãe de Deus sofreu muito porque viu o seu próprio filho sendo crucificado em uma cruz e fora outros sofrimentos que nós já conhecemos. E esse ritual, tudo que a Mãe de Deus fez, era conhecido como Nossa Senhora da Luz. Aquela que deu à luz o menino Jesus. Então, por isso, Nossa Senhora da Luz. Depois, Nossa Senhora da Luz vai ser ligado, esse nome, com Nossa Senhora das Candeias. Você vai compreender depois, aqui na conversa. Candeia é uma luz. Eu vou explicar para vocês que tipo de luz que é. Como que se faz uma candeia? Você pode estar fazendo na sua casa. Mas, no ano de 1400, na Europa, na Espanha, nas ilhas canárias, alguns nativos, nativos, homens, índios, eles presenciaram, no ano de 1400, uma imagem muito bonita, caminhando, vindo de encontro com eles. e eles assustaram muito aquela imagem. Então, como eles eram índios, pegaram arco e frechas e começaram a tirar frechas naquela imagem. Mas, as frechas não atingiam a imagem, a imagem é que ela ia andando e aproximando deles, a imagem de uma mulher. E as frechas voltavam para eles novamente e feriam eles. e alguns começaram a pegar pedras para atirar naquela mulher que ia em direção deles. Mas, quando catavam pedras, o braço deles paralisavam. E aquela mulher tinha uma luz, tinha um brilho. Então, eles começaram, deram no nome aquela imagem, aquele local, de Nossa Senhora das Candeias. Elas surgem primeiramente na Espanha, nas Ilhas Canárias, conhecida como Nossa Senhora das Candeias. Depois, já aproximadamente do mesmo século, vai surgir em Portugal, num sítio pequeno chamado Lisboa. Lá, ela aparece em forma de luz a alguns homens, algumas pessoas, e eles vão dar o nome também de Nossa Senhora da Candeia. Hoje, Nossa Senhora da Candeia, se eu não me engano, é até padroeira de Portugal. Aí, no Brasil, como é que vem para o Brasil? Porque, quando aconteceu em Portugal, foi na época do descobrimento do Brasil. A via marítima, os barcos, os navios, viajavam para o mar. Então, eles começaram a divulgar a imagem de Nossa Senhora das Candeias. Então, no Brasil, vai encontrar em várias cidades, capitais, paróquias, igrejas, com o título de Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora da Purificação. Mas, no Brasil, marca muito, que vai marcar muito a presença de Nossa Senhora das Candeias, é com o nosso querido Padre Cícero, lá do Juazeiro do Norte. Nós sabemos que Padre Cícero foi um grande homem, que por causa do milagre que aconteceu com a beata Maria de Araújo, Maria de Araújo era uma senhora, segundo os relatos de cor negra, pobre, simples, e Padre Cícero em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, na época de Padre Cícero, de mil oitocentos e oitenta e nove, que aconteceu esse milagre, Padre Cícero foi trabalhar em Juazeiro do Norte, era um arraialzinho, um lugarzinho pequenininho, de trezentas pessoas, mas um povo muito pobre, simples, e Juazeiro do Norte pertencia à cidade de Crato, que fica no Ceará, e essa cidade de Crato fica a quase trezentos quilômetros, de Juazeiro do Norte, daquele arraial. E Padre Cícero trabalhava nessa pequena cidade como padre, um homem muito bom, penitente, e um dia distribuindo comunhão, a Maria de Araújo, ela recebe a comunhão na boca, e aquela comunhão torna-se em sangue de Jesus. E essa mulher Maria, ela ficou muito famosa, e a igreja, aí a igreja acabou pedindo a prisão dela, e ela ficou encrausurada em Juazeiro do Norte, na casa de algumas irmãs de caridade, e ela não podia sair à rua, porque as multidões iam até o local para ver a Maria de Araújo tocar nela para receber uma bênção de Deus. e padre Cícero no ano de 1897, ele já estava excomungado, ele não sabia que estava excomungado, porque o bispo não tinha dado a carta para ele, mas já estava excomungado, suspenso de ordem, vendo aquela confusão toda, aquele povo invadindo a casa daquela mulher, ele resolveu criar uma, ele teve uma estratégia, uma falsa, falsa, resolveu criar ali uma, uma falsa procissão, um disfarce, foi na onde ele criou a procissão de Nossa Senhora das Candeias. Segundo os relatos, nossa, a procissão de Nossa Senhora das Candeias, criada por padre Cícero, eles saíam nas ruas com a, com as lamparinas de Candeias, para que, para rezando para Dom Joaquim tirar a suspensão de ordem essa comunhão de padre, de padre Cícero, o padre Cícero queria voltar a celebrar nisso. E, e também para, para distrair a atenção do povo, o povo parar de ir na casa lá de, da Senhora Maria de Araújo e acompanhava a procissão. Então, o padre Cícero começou a levar o povo, é, tirando lá da casa daquela senhora, levando para a igreja, que até hoje é a padroeira de Juazeiro, que é Nossa Senhora das Dores. Mas não adiantou nada porque o bispo Dom Joaquim não mudou, o padre, o padrinho Cícero ficou ali secomungado mesmo, ficou suspenso de ordem. Isso aconteceu no ano de mil oitocentos noventa e sete. O milagre foi no ano de mil oitocentos e oitenta e nove. No ano de mil oitocentos e noventa e quatro, é que o padre Cícero foi suspenso de ordem e foi excomungado. Só que o padre Cícero não ficou sabendo que ele foi excomungado porque um outro bispo escondeu a carta e ficou com dó dele e não contou para ele que ele estava excomungado. O padre Cícero bateu a cachuleta, morreu, tadinho, sem saber que estava excomungado. Mas lá no céu ele ficou sabendo que os bispos, a maldade dos bispos o excomungou. Mas o padre Cícero não deixou de evangelizar, não deixou de fazer as suas procissões. Ele continuava fazendo as suas orações da casa dele, da janela, abençoando o povo. E até que no ano de mil novecentos e onze, o padre Cícero torna o primeiro prefeito que é da cidade de Juazeiro do Norte, para defender o povo. Ele foi um homem que fizeram uma tramóia para Lampião dar um fim ao padre Cícero, mas não deu certo. O padre Cícero acabou convertendo Lampião, deu até um rosário para o Lampião rezar, e deu um atestado falso para o Lampião, que o Lampião era o melhor cangaceiro lá da região, que era o capitão. Lampião gostava que chamasse de capitão. E o Lampião, coitadinho, também morreu na inocência sem saber que o documento era falso. É uma coisa de Deus mesmo. Mas aí, Juazeiro do Norte foi crescendo. Hoje, Juazeiro do Norte tem aproximadamente quase trezentos mil habitantes. E a cidade de Crato tem cento e quarenta mil habitantes, mais ou menos. A cidade não cresceu muito, não. Mas Juazeiro tornou-se uma cidade famosa por causa de Padim Cício. Eu já contei em outro vídeo para vocês, só aproveitando a oportunidade para quem não conhece. O Padim Cício, como ele não podia celebrar mais mesmo, não era mais padre, o povo levava para ser padre da criançada. Então, era Padim Cício. Esse homem foi famoso mesmo, um homem de Deus. Ele vai morrer no ano de 1934, se eu não me engano, com noventa anos de idade. Ficou doente, babau, tchau, e foi com Deus. Mas, contando para vocês da Candeias também, de como é feita a luz de Candeia, o padre conta também que a procissão de Nossa Senhora das Candeias tem uma outra história. disse que um homem procurou o Padre Cício, falou, ó Padim Cício, eu estou desempregado, minha família está passando fome, o que que é? O senhor não tem um emprego para dar para mim? Não, o Padim Cício falou, não, eu não tenho emprego para você não, meu filho. Aqui eu trato a minha mãe, minha mãe é cega, minhas irmãs, tudo, lá também não tem boa saúde, aqui é um mais pobre do que o outro, o Padim Cício não tem serviço não. O Padim Cício aqui vai dar uma ideia para você ser, você vai embora e você faz, você vai fazer lamparinas de Candeias. Aí o Padre Cício mandou ele fazer as lamparinas e o homem fez as lamparinas. Como que o homem fazia? Vocês já viram, já assistiram aquele filme do Aladim, do mágico, que tem aquela lâmpada bonita, que passa a mão e sai três mágicos? Então a lamparina de Candeias, mais ou menos que eles tiraram, é feita de barro e tinha uma ney na ponta dela, tinha um tipo um canudinho aonde passava um pavio ou de tecido ou de algum mato próprio, entendeu? Que eles enrolavam e dentro daquela lamparina de barro era colocado óleo de azeite e o óleo ia molhando aquele pavio e alguém ia molhando aquele pavio ali e o óleo ia pegando fogo no pavio, então ia queimando e clareando. Já havia já a vela de cera, já havia a vela de parafina que a vela de cera e parafina surgiu com o povo romano quinhentos anos antes de Cristo e depois ela foi aperfeiçoando cada vez mais mas era caro para o povo de Deus comprar e nem todos os lugares tinha porque o comércio era difícil então tinha que usar as lamparinas de candeia aí por isso ficou Nossa Senhora das Candeias por causa pedia a intercessão de Nossa Senhora para as pessoas serem curadas e para o Padre Cícero voltar a celebrar a missa e eles acendiam essas velas nesse vasinho de barro que era feito aí o Padre Cícero para ajudar aquele homem quando ia fazer procissões ele falava olha vai lá e compra a vela daquele senhor vai lá comprar as velas de candeia dele porque ele tem ele faz então ele fabricava as velas de candeia e vendia para as pessoas e os ricos naquela época não tinha energia elétrica ele estava chegando aliás aliás já tinha energia elétrica mas nem em todos os lugares ainda haviam então os ricos compravam várias candeias para colocar nas casas ficava até bonito e o pobre com o maior sacrifício do mundo conseguia comprar apenas uma candeia uma luz para acender e até hoje hoje eu não sei hoje é a procissão das velas é uma pena pessoal se eu achasse até uma uma lamparina de candeia eu queria comprar Jesus Cristo falava também no evangelho olha gente ninguém acende uma luz de candeia para pôr debaixo da cama a luz é para acalarear para iluminar para mostrar o caminho quer dizer nossa senhora a mãe de Deus aquela é luz aquela que ilumina o nosso caminho Jesus também é luz Jesus falava olha eu sou a luz você não vai pegar uma luz e pôr debaixo da cama até vai pegar vai queimar sua cama aí você vai pegar aquela luz para iluminar o teu caminho para você ter uma segurança a mais então a luz é nosso senhor Jesus Cristo a luz é nossa senhora das candeias nossa senhora da purificação eu quero pedir eu quero pedir eu quero pedir então hoje nesse dia de hoje que nossa senhora das candeias nossa senhora da luz da purificação venha iluminar o nosso caminho nossos passos para que nós para que nós possamos caridade de nós ficarmos menos no telefone celular celular e dar mais atenção às pessoas nós possamos ser mais compreensivos com as pessoas mais velhas possamos permanecer na oração orando um pelos outros buscando a paz perdoando as pessoas que nossa mãe de Deus nos ensina a ser simples igual ela foi morava numa casa simples buscava água num pote de barro assava pães num fogão a lenha num forninho de barro o maior sacrifício do mundo mas ela cuidou do filho dela ficou viúva jovem e não desistiu perdeu o filho e não desistiu e foi morar com São João na cidade de Éfeso lá em Turquia na Turquia Nossa Senhora das Candeias nos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Nossa Senhora das Candeias rogai por nós amém sou o Padre Silvio Faria faz um favor pra mim em nome de Nossa Senhora das Candeias se você é devoto dela deixe um like no canal se inscreva compartilhe o vídeo toque o sininho pra receber os meus vídeos senão você não recebe toque o sininho bate o dedinho não é tocar o sininho apertar o dedinho na tela onde tem um sininho que você vai receber os meus vídeos muito obrigado deixe seu comentário o que você achou desse vídeo você já conhecia tudo isso que o Padre Silvio falou ou não um abração fique com Deus até o próximo programa e que Nossa Senhora das Candeias ilumine os nossos caminhos amém 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 amém